Salve, salve pessoas do Magin Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal Mais um vídeo da nossa série Além da dos Campeões É o seguinte, galerinha Eu alterei aqui o piso, tá? Por que eu tô lutando com o Root Root? Bom, já que eu tô lutando com o Root Root Eu vou me capturar, né? Foi sem querer, foi muito sem querer, cara Nem vi ele, mano Eu vi que tava chegando um lá em cima Bom, vocês podem ver Que eu troquei todo o piso ali Pra, basicamente, tirar a Stone A questão é que ele dava um ponto pra Metal E botei o Vidro, que dá dois pontos pra Voador E tanto faz, o importante é que quanto mais pontos você der Se o Pokémon tem dois tipos Ele vai sempre dividir por dois Então agora eles estavam a Tiny Beats Ó, tá vendo que agora já tá Is More Attracted Então melhorou Isso aí Vamos já conferir aqui, ó Dócio, porra Se fosse Impishin, cara Mas eu tô mais ou menos fechando a equipe E eu já sei um Pokémon que eu vou precisar capturar E nós vamos capturar ele nesse vídeo, cara Quer dizer, não é bem ele Porque a gente precisa capturar a pré-evolução dele É... E não, não é aqui onde eu estou indo Eu não sei aonde eu estou indo Eu vou entrar aqui Vou botar pra curar os bichos E eu acho que a gente pode fazer um TPzinho aqui É... Muita coisa aqui, né? Mano, eu achei muito o Templo do Articuno Quando eu tava procurando Mas é Templo Art, eu acho Quando eu tava procurando o Templo do Zapdos Que eu não achei, cara Queria ter tido mais tempo pra procurar Pra ter os 3 Pássaros Lendários, cara Ou tentar achar um Suicune Embora tenha brotado algum Suicune que eu não achei, cara Ok, isso aqui é o meu tempo Que eu fiz aquilo lá que nem precisou fazer Mas a gente tá indo atrás de um Mammoth Swine Ou as pré-evoluções dele aqui no começo Só espero que não caia do servidor Dizendo que eu não posso voar Sendo que, mano É Pixelmão, tem que poder voar E eu acho que ele só vem à noite Esses vagabundo, né, véi? Nem pode vir uns Pokémon voador Enquanto isso, então, né? Poxa, gente Que droga isso De só vir à noite, cara? Sério, o que? Eu tô com raiva, mano Isso aqui eu acho que era o Templo do MFA É, Templo do MFA Eu acho que ele nem pegou, cara Ainda Ainda A gente nem se vai pegar, né, cara Tá, tá Não sei como é que vai ser essa reta final aí Mas Galera, então eu volto Quando tiver de noite Até porque eu ficar aqui enrolando, né? Vamos lá, então, galerinha Já estamos aqui Indo à procura Boa Procura dos nossos Swinubs Mamoswines E... A Mouswines É, a Mouswines já é a terceira, né? A Mouswines Tentou ficar a noite inteira aqui Porque a diferença, pelo menos, do Skarmory pra isso É que eles são mais fáceis de pegar E aparece muito mais, né, cara? O Skarmory é bem mais chato E lembrando que amanhã, galera Amanhã é a princípio Sexta-feira Sexta-feira tem live Né, se você não Não, não, não Tá acompanhando Eu comentei no último vídeo Que é ter live essa semana Pra gente Tentar de vez Achar o nosso querido Skarmory com a nature Correta, galera Com a nature Que a gente quer Tem mais um bicho aqui Ó, tá vendo? A gente mal anda Já tromba com um, tá ligado? Então Aumenta muito mais A chance da gente conseguir Achar o Pokémon que a gente quer Né, a nature que a gente quer Mano, olhando o tanto Que eu já gastei Pra achar o Skarmory Até parece que A nature que eu quero é rara Mas não é, cara Todas tem a mesma chance Vai aliando entre Dusk E coisa E Ultra Ball Boa, falsa swipezão De boaça, né, galera De boaça Vamos lá, bag Vamos jogar Ultra Ball E vamos que vamos, molecada Infelizmente não vai dar pra treinar Todos os Pokémons que eu queria treinar Minha listinha aqui Vai ficar bem pra trás, eu acho Porque eu vou dar foco nesses aqui Se eventualmente eu terminar esses aqui Eu posso É Pô, o cara usou o negócio Que deu o recoil Vamos jogar a bola já Se eventualmente eu terminar E a liga ainda for demorar mais um tempo Eu até vou treinar os outros Pra, né, ir fazendo uns episódios Divertidos Diferentes Pô Matei Imaginei, mas não tem problema não Tá agora já que, né Errei Aí Tentar achar mais Swine E pillow swine Já achando, já Muito bem Isso é outra ball A gente tem bastante ainda Pra vilar, né Boa, clã Mais um Swine Mais um Swine Mais uma Travadinha louca Mais uma Travadinha louca Não quero pegar Não quero pegar Pilo swine Pilo swine É mais chato De capturar Mas não vou ficar escolhendo, né Né, Magi Poxa É, com a gente usa Duskball mesmo Cara Porque ela é melhor Bem melhor Que a outra ball Antes que ele use Takedown E se mate Sem que eu possa Capturar ele, né Mano Tipo, olha Quanto eu já capturei Cara Já capturei bastante Já Precisava conferir Que grupo O Pilo Swine É, cara De Egg Qual Egg Group Ele pertence Que eu não conferi ainda Porque as vezes, né Cara Se a gente não tiver Eles na Nature O cara Zou em Incentive Power Cara Porra, mano Isso é errar, velho Vezes 4 Essa porra, mano Uma ideia É tentar ficar Uma noite Só aqui mesmo Eu queria te ter Só por uma noite Tá ligado Isso é o ponto Pode usar Timer Timer Ball Timer Ball Ia ser ruim Aqui, cara O Swine Vai ficar muito feio Quando ele Ficar perdendo A camada Dele, cara Mas vamos lá Né, galera Dois Três Quatro Aí, boa Mais um nível Trinta 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 Dois Vamo que vamo Galerinha Daqui a pouco Já começa a amanhecer O dia E a gente vai Ver as natures Meu Deus Meu Deus, gente Vamo lá Mil e dois Já achei os bichos Aqui, ó Rapidamente Rápido Sem que a gente Perca tempo Né, galera Essa Essa pra mim É a principal diferença Pro Scarborough Scarborough É muito chato Deixar Demora um tempo Daí você perde Muitos tempos Tá vendo Mas calma Que a gente ainda Vai ter uma live Pra achar a nature Correta Uma Duas Três Foi boa Clã Tem um Piloswine Aqui perto Tá Ih, eu sei que Desqueci Esqueci, galera Esqueci Cabezão Doas Que bom O 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 Enquanto ele vai ficar no Ancient Power, tá de boa, cara. Vamos ver se ele tiver algum ataque e ground, cara. Aí é problema. Vamos pra casa. Já tá nascendo o primeiro Skarmory, quanto isso. Cura os bichos, né? Sempre bom começar curando os bichos. Boa, agora a gente vai ver o que foi aí esses bichos que a gente capturou. Se a gente já achou algum aí. Com a Nature que a gente quer. Já temos um Adamant, muito bem, cara. O primeiro, assim que eu gosto, cara. Um Brave. Eu ia falar, vamos jogar fora, mas não vou, porque eu vou ver os... As IVs. Naive. Agradeceria se não ficasse travando esse jogo. Mais um Adamant, nível 26, nível 30. É, não dá pra comparar também. Impish. Aqui. Caralho. Abaixo. Baixo. Ai, meu Deus. Relax. Ok, temos um Jolly, galera. Eu queria o Jolly, temos um Jolly. Muito bem. Ainda vou conferir certinho qual que eu vou fazer. Ah, a gente tem muita coisa aqui. Break. Tá. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou fazer o seguinte, cara. Vamos ver quem tem as melhores IVs aí, cara. Eu já vou guardando. O que não tiver IV boa, eu já despacho, mano. Pô, o primeiro provavelmente já não vai ficar, né, mano? 59. Vamos lá, mano. Temos um macho, 59. Temos uma fêmea, 56. Macho, 40. Tá, calma aí. Vamos lá. É o que é 59. Se não for tudo bem, o outro é 56. É só pra tu ter uma ideia. Aliás, tiver uma coisa aqui, né, mano? Se os dois aqui forem do mesmo sexo... Não, tá. Beleza. O que eu tô fazendo assim? Pra evitar risco de clonar o bicho, tá ligado? 27, não. Uou, fêmea 63, meus amigos. Fêmea 63. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. Vamos lá, rapaziada. Fêmea 65. Nada, 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 nada. Vou não ficar enchendo o box, tá ligado? 30, eita, cuzão. 59, macho... Opa. Como eu falei pra vocês, às vezes, galera, mesmo, tipo, ele tendo uma IV mais alta... Vamos ver aqui, ó. Ó, esse 55, cara, se bem que ele tem speed baixo, né? Mas vamos salvar ele também, vamos salvar ele também. Ele tem outras coisas boas. Já que o ovo tá quase nascendo, também vou... Vamos fazer o ovo nascer, cara. Rapidão. Fêmea 62, olha só. Fazer uma coisinha aqui. A gente não vai mais mexer com isso. Eu quis tanto pegar o Fibas com o Prisma Scale e eu acho que eu nem vou usar e... Opa. Vou jogar uma outra bola, né? Vai que, né, cara? O que você sabe? Vai que é um imp, picho. Ah, para, mano. Vou ter que usar I.O., sério, cara. Cara, eu sou nível 30, velho. Você me respeita, moleque. Quem que você pensa que é no ordem do dia, pede? Você me respeita, ô. Ô, ô, ô. É, é muito legal você ficar trovando em zero, cara. Nossa, mano. Que legal, uuuh. É, só para irritar, né, galera? Vou tirar eles daqui, porque esse aqui vai ser onde vai ficar os Memos Wine. Ah, I.Pish, 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 I.Pish. Lona, na. Ah, velho. Ô, eu falei que tinha um I.Pish aqui, né? E eu acho que eu joguei fora o I.Pish, cara. Eu ia ver se tinha como eu conseguir levar para algum Pokémon voador isso. Se tiver, eu vou ficar muito puto, cara. Porque eu acho que eu joguei fora mesmo, cara. Esqueci total disso, mano. Bom, pelo menos eu ia continuar tendo a live com o Skarmory, porque, né, mano? Eu ia ver se eu conseguia, tipo, cruzar ele com algum outro Pokémon. E que esse algum outro Pokémon conseguisse cruzar com algum Pokémon voador. E daí eu conseguisse passar a nature assim, tá ligado? Nada, vai vir um I.Pish aqui, ó. Serious. Opa, merda, mano. Enfim, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, larga aquele vídeo. Se gostou bastante, deixe seus favoritos. E se inscreva no canal, se não é inscrito, para acompanhar mais a lenda dos campeões. É hora de dar tchau, então. Tchau.